Força Aérea Brasileira As mulheres estão cada vez mais presentes As encontramos nas aeronaves, nas pistas, nos hangares, nas escolas de formação, nos hospitais, nas torres de controle de tráfego aéreo, nas unidades administrativas, nas coberturas jornalísticas, entre muitas outras atividades As mulheres militares e civis estão cada vez mais presentes São mais de três décadas que oficiais e graduadas acumulam muitas vitórias e fazem histórias na nossa aeronáutica E no dia 25 de novembro de 2020 entrou para a história da Força Aérea Brasileira Pela primeira vez, uma militar do corpo feminino da FAB foi escolhida para a promoção do posto de brigadeiro durante a reunião do Alto Comando da Aeronáutica realizada em Brasília Parabéns pela promoção da Brigadeiro Carla e as mulheres militares e civis que não desistiram de seus sonhos Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa Quero agradecer a sua participação ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas Te espero no próximo programa e até lá